Esta é uma mensagem extremamente importante que você consiga estar aqui até o final dela. Esta é uma mensagem que trará a você a esperança, a renovação, uma nova visão sobre tudo o que estamos vivendo e tudo o que iremos passar. Então eu peço que você acolha este tempo como um momento importante para o seu fortalecimento. Esta mensagem é de um irmão que eu digo que ele é estelar hoje. Hoje foi conhecido na Terra como Luiz, uma alma, irmã, com muita sabedoria. E ele veio dizer a nós, acomode-se, sente-se confortavelmente, que esta mensagem fará para você uma meditação, uma reformulação energética. O caminho de todos nós na Terra agora é o amor. Não há mais tempo para postergar esta decisão. Não há mais nenhuma chance de nenhuma alma sobre a Terra postergar a escolha do amor maior. O tempo acabou na Terra. Para postergarmos nossos posicionamentos, todos os seres devem optar pelo amor incondicional. Todos que se encontram presos a desejos, paixões, todos que ainda estão presos a devaneios, a sonhos não alcançados, ao lúdico da vida. Todos aqueles que estão presos apenas à matéria. A todos esses será negada a verdadeira vida, que hoje é essencialmente e puramente espiritual. O planeta é espiritual. Quando falamos em quinta dimensão, dizemos isso a vocês. E isso é o que queremos que vocês entendam. Poucos de vocês entendem, percebem. Um planeta espiritual, onde o curso de tudo o que está acontecendo, é baseado no fluxo do amor maior. Não aceita contrariedades. Movimentos retrógrados, condições e condicionamentos. Sentimentos de terceira dimensão não cabem mais aqui. Todos que insistirem em manter seus corações presos ao passado e a acertos não vividos, estão se iludindo e postergando seu processo evolutivo. Muito em breve a paz reinará neste planeta. Está chegando ao fim de tudo isso que vocês vêm vivendo há mais de um ano. Uma grande transformação fará com que vocês, rapidamente, tenham um outro modelo de vida. E será muito melhor para todos. Portanto, nutram a esperança nos seus corações, por mais difícil que seja e esteja, porque este é o único caminho para todos aqueles que vivem sobre a terra. Ancorem sua luz todos os dias. Abram seus corações para o exercício do amor maior nas pequenas coisas. Busquem a melhor forma de viver. Sem conflitos, sem guerra. Não queiram mais convencer ninguém em seus caminhos. Não coloquem energia naquilo que jamais será transformado através de vocês. Cada um tem seu tempo. Cada um tem sua hora. E suas escolhas estão traçando rapidamente os vossos destinos. A luz está guiando todos. Todos vocês. E quando dizia-se no passado, os filhos pródigos retornarão à casa do pai, esse retorno simbolizado era, querendo dizer, haverá um momento que vocês retornarão à casa do pai. Hoje posso dizer que significa isso, retornar ao seu estado de consciência superior. Retornar à casa do pai nunca foi uma casa física. Nunca foi um lugar específico. Nunca foi um plano distante. Mas sim, significa autonomia. O retorno da autonomia de uma vida fluídica, pacífica, harmoniosa e igual. Sem desigualdades. Sem desarmonias. Sem desequilíbrios. O mestre Jesus tem palestrado muito ultimamente nos altos celestiais e tem nos trazido as novas leis do vosso planeta. As leis não serão as mesmas. O novo modelo requer novas leis. Os acontecimentos atuais e as frequências geradas têm impedido que vocês alcancem, entendam e vivam a sua nova realidade que já se encontra aqui, diante e ao lado de todos vós. Tudo está organizado. Tudo está plenamente organizado. Muitas dissoluções estão ocorrendo, sim, na esfera planetária. Muitos lugares, chamados de umbral, muitas zonas, muitos espaços tridimensionais, que estavam no paralelo de suas vidas terrenas, já não existem mais. As colônias estão sendo todas removidas, dissolvidas e relocadas a um outro espaço de existência. E com isso, os seres estão ocupando outras formas de existência, com seus novos aprendizados, caminhos e oportunidades. Por isso, não fiquem presos ao seu passado. Curem as suas feridas. Suas histórias precisam ser curadas somente no poder do amor. A densidade sobre a terra é formada somente por aqueles que aqui vivem nesse momento, porque estão sofrendo os efeitos causais dos acontecimentos. O que aqui vivem nunca foi de Deus. Ele não programou o sofrimento. Ele vos ama. Ele não pôde evitar o resultado de suas escolhas. Muitos hoje vivem no pânico e não na fé. Causar pânico na humanidade foi um grande projeto contrário, mas que em breve estará falido. A verdade será revelada. Tudo estará sendo trazido no tempo certo e está muito próximo de ocorrer. A paz deve reinar em seus corações e a fé e a confiança devem aqui viver. Porque tudo o que vocês mais sonham, aqui viverão. Tenham paz no coração. Tenham paz na alma. E não se apressem a nada. Desfrutem desse tempo fora do seu tempo, porque depois que tudo se organizar, todos vocês, em todas as áreas da vida, terão muito trabalho a realizar. Trabalhos de todas as formas possíveis. Mas, eu lhes digo, só sobreviverão as atividades que estiverem alinhadas ao plano divino, e as mais altas frequências do planeta. Tudo o que irá fluir, será tudo o que estiver compatível com a verdade. Somente aquilo que estiver compatível com a verdade, aqui se manifestará. E vocês poderiam me perguntar, o que será permitido, então? E eu diria, somente aqui estará sendo permitido aquilo que puder ser multiplicado como um bem maior ao próximo. Não existirão mais modelos egóicos. Todos os modelos egóicos, onde a riqueza era trazida apenas para um, aonde os benefícios se baseavam como resultado final apenas para um, em detrimento de muitas pessoas, aqui não se estabelecerá mais. Ações que não atingem as pessoas com a reta atenção, com amor, com um sorriso de bondade, com carinho, dedicação, aqui não estarão. Não importa o que você faça, só fluirá aquilo que você fizer com amor, por amor e para o bem maior de alguém. Multipliquem o bem e serão almas ricas de coração. Este é o seu novo mundo. Que a paz esteja com todos vocês, amados irmãos. canalizado por Josimere Hesnauer